200 homens foram presos nessa operação Marias 2, isso é mais do que o dobro do número de homens que foram presos na primeira operação. Vamos conversar agora com Paula Meotti, que é a delegada titular da BEAN e que está à frente dessa investigação, dessa operação. Doutora, boa tarde, primeiramente parabéns pelo seu trabalho e em segundo lugar, conta pra gente como que foi montar toda essa operação, porque envolveu muita gente. Sim, de fato foi uma operação que nós estamos comemorando porque foi muito exitosa, envolveu quase 400 policiais civis nas 19 regionais. Então houve um empenho de muitos policiais, todos os delegados regionais realmente participaram das operações, todas as DEANs foram envolvidas. Então nós tivemos policiais de outras delegacias que participaram, delegacias municipais, delegacias distritais, que de fato participaram e que culminou com esse êxito. Nós tivemos 197 mandados de prisão cumprido, 197 prisões, porque na verdade algumas delas foram em prisões em flagrantes, principalmente em virtude da fiscalização de medidas protetivas de urgência. Então em algumas situações, durante a fiscalização se percebeu que esse investigado estava cometendo o crime, então foi possível a lavratura do auto de prisão em flagrante. E qual o perfil desses presos? Eu quero dizer assim, são pessoas que cometeram agressão ou que estavam também, sei lá, descumprindo uma medida? Nós tivemos um número muito grande de presos em diversas formas, tanto relativos a descumprimento de medida protetiva, violência, lesão corporal, por exemplo. Nós tivemos, como foi uma operação muito grande também, cumprimento de prisão em relação até mesmo a outros crimes, alguns crimes contra o patrimônio, homicídio, crimes de estupro. Então envolveu, de fato, vários investigados que culminaram com a sua prisão. Nós tivemos vários condenados, pessoas que já tinham uma condenação transitada em julgada, em que nós efetivamos o cumprimento desse mandado de prisão. Então houve uma mobilização muito grande, diversos tipos de agressores de fato foram presos. E a nossa preocupação é sempre ressaltar e sempre dar uma resposta à sociedade. A gente sabe que nós temos acompanhado vários casos que tomaram uma repercussão, vários casos em que mulheres foram agredidas. Infelizmente, no final do ano, nós tivemos alguns casos de feminicídios que chamaram a atenção e a Polícia Civil entendeu que precisava dar uma resposta à altura desse tipo de situação, até porque é a própria sociedade que tem demandado isso. Então a gente, atendendo a essa demanda social, nós verificamos e compreendemos que a gente precisava, de fato, deflagrar uma operação dessa magnitude. Com a pandemia, aumentou muito as denúncias em relação à agressão doméstica? Durante a pandemia, nós podemos verificar uma certa oscilação. Nós tivemos alguns meses, por exemplo, que alguns tipos de crimes houveram um aumento em relação ao ano de 2019, outros teve um decréscimo. Então nós tivemos, sim, uma oscilação durante todo o ano de 2020. Então alguns crimes nós tivemos alguma redução, outros crimes nós tivemos aumento. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebeu é que, como nós tivemos bastantes casos emblemáticos, a gente entende que a sociedade entrou muito nessa discussão, porque a gente sabe que a mulher ficou muito vulnerável durante o período de isolamento, porque muitas delas precisaram conviver o tempo inteiro com os seus agressores. E isso, de fato, culmina com situações que potencializam a violência doméstica e familiar. Então a gente entende como Polícia Civil que a gente precisava, de fato, fazer frente a esses números. Eu agradeço muito a sua participação e está aí, né, Oluares? É aquela situação de que antes a gente falava que ninguém podia se meter em briga de marido e mulher, tem que se meter, sim. Nem que seja denunciando para a Polícia Civil. Pode ligar, denunciar através do 197, passar todas as informações, que essas denúncias serão averiguadas com certeza. Oluares é com você.